Muito bem, eu converso agora com o prefeito de Arapuã, Deodato Matias. Ele vai dizer pra gente como é que tá sendo o primeiro mês do mandato agora da prefeitura de Arapuã. Deodato, bom dia. Bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Nova Era. É pra nós é um prazer estar falando com vocês. A gente deu prioridade nesses primeiros dias de trabalho para a arrumação das estradas. Eu estive andando em quase praticamente todas as estradas do município. Vi bastante estradas danificadas. Então a gente já chamou algumas pessoas que estavam de férias para trabalharem, porque daqui a um dia começam as aulas. Nós temos também a agricultura que começa a coleta, o transporte da nossa agricultura, que é importante ter a estrada boa. Então a gente já estava fazendo um trabalho importante na melhoria das estradas rurais. Então a gente já chamou o pessoal, estamos trabalhando com o cascalhamento, patrolando as estradas. E graças a Deus já fizemos algumas coisas nesse primeiro mês de mandato. Também estamos reformando todos os ônibus, o transporte escolar, que começa dia 15. Tinha bastante ônibus danificados também. Reformando as máquinas também do Pátio, algumas, a pazinha. Compramos algumas peças importantes. Compramos também bastante pneu. Não tinha pneu praticamente nenhum. A gente comprou bastante pneu agora para os carros, para as papas, para as patrolas, para os caminhões. E temos um estoque, graças a Deus, bom de pneu aí também. Deodato, e sempre existe aquela burocracia de licitação, as burocracias para você fazer. Então mesmo que você queira fazer com mais agilidade, com mais pressa, mas tem esses empecilhos no caminho, né? É verdade, às vezes a gente demora para fazer uma obra, algumas coisas assim, devido ao processo licitatório. O processo é bastante complicado, é demorado e tem que ser, tem que respeitar a lei, a gente tem que fazer dentro da lei também. Inclusive nós estamos licitando aí manilha de 1,50m. Já temos que fazer alguns bueiros aqui no município de Arapó, que eu vi na época que eu fui candidato a prefeito, em algumas regiões que os bueiros estavam muito ruins, essas pontes, né? Então nós queremos agora licitar essas manilhas, assim que licitar a gente vai fazer essas pontes. Então o pessoal tem um pouquinho de paciência, a gente sempre pediu isso, desde lá atrás quando foi prefeito, hoje a gente pede também um pouquinho de paciência nas estradas, né? Nós estamos trabalhando, nós vamos chegar lá, vai ter, infelizmente, a coisa funciona assim, tem que ter a primeira e tem que ter a última, não tem jeito de fazer tudo de uma vez só, né? Então a gente pede um pouquinho de paciência, que aos poucos nós estamos trabalhando nas estradas e aos poucos nós vamos fazer todas elas, se Deus quiser, dentro de pouco tempo, a gente quer recuperar todas as estradas do município. Então, o primeiro mês é em relação à saúde, como que está a saúde aí do município de Arapó hoje? A saúde está tão normal, né? A gente tem essa dificuldade, que a gente falou de licitação, de medicamentos, algumas coisas que estão, assim, dificultando a gente, mas devagar a gente está se acertando novamente, né? Vamos fazer licitação novas e a gente tem prioridade de medicamentos, exames, que a gente sempre teve lá atrás. Então a gente tem esse sentido aí, brigar com os nossos deputados, buscar recursos também na área de saúde, em todos os sentidos aí, nas áreas de melhorar as nossas ruas aqui do município de Arapó, melhorar os nossos distritos, conforme nós fizemos no passado. Nós investimos no passado em todos os distritos aí do nosso município. E agora a gente quer continuar esses investimentos também, não só aqui dentro de Arapó, mas também investir nos distritos. Queremos acabar aquele campo lá do alto patrimônio, já estamos vendo a licitação das telas, depois vamos gramar aquele campo também, que é uma coisa importante. O campo sintético aqui de Arapó a gente está vendo aí, vai fazer um campo bom, né? Esse dia eu estive jogando lá no campo de Vaiporã, ficou muito gostoso, né? Estive jogando com o pessoal lá, gostei muito. Terminamos o ginásio de esporte, que o prefeito Manuel Salvador terminou, era um sonho que a gente tinha, né? De fazer um ginásio de esporte de Arapó, um projeto demorado, enrolou bastante, mas ficou bom, a população está contente. Quem está jogando bola ali está ficando muito contente, viu que é uma obra boa e importante para o município também. Em relação à repatriação, você queria falar alguma coisa a respeito? A gente sabe que no ano passado teve a repatriação dos recursos que estavam sendo aplicados nas pessoas lá no exterior, né? Que foram recolhidos esses recursos, teve a repatriação. Os municípios foram beneficiados bastante, né? A gente vê essa repatriação aí que vários municípios, todos os municípios foram contemplados com essa repatriação. Isso ajudou muito, né? Os municípios aqui na Arapó, acho que recebeu no ano passado em torno de 800 mil de repatriação. E isso ajudou muito os prefeitos da época a fecharem conta, a deixar até dinheiro no caixa, né? E a gente está trabalhando aqui na Arapó tranquilo, mas se Deus quiser, a gente quer. Estamos correndo atrás já no começo, que eu sei que quatro anos, às vezes, o tempo é curto, na verdade. Quatro anos passa rápido. Então, se você não agir, não fazer projeto, não correr atrás, você não vai conseguir as coisas. Então, a gente está lutando para isso, né? Dentro desses quatro anos, se Deus quiser, fazer bastante coisa para o povo de Arapó. O otimismo bastante. Apesar dessa crise, a Arapó tem encarado aí com expectativas boas. Sim, a gente sabe que crise existe, é verdade. Os recursos do município pequeno é muito baixo. Eu estava vendo a questão do IPTU mesmo, da Arapó é muito baixo. Nós precisamos dar uma melhorada aí no IPTU, melhorar algumas coisas aí para arrecadar mais, né? A ideia é que a gente pode converter em mais obras. Então, essa crise, ela existe, e nós temos que trabalhar com o pé no chão. Devagar, começando o mandato aí meio devagar, né? Para a gente ter uma sustentabilidade e ver se, se Deus quiser, nos próximos anos a coisa melhora, né? E a gente poderá trabalhar de uma maneira melhor ainda. Essa questão do IPTU que você comentou aí, você trabalhar em cima dele, reajustar o IPTU, isso é muito importante para o município, porque é um dinheiro que o cidadão paga, mas isso volta em recurso, em obra, para o município, né, Donato? Exatamente. Se nós vermos aí os municípios vizinhos nossos aqui, o Arapanho está muito defasado mesmo, né? Inclusive, eu tenho uma casa lá que eu fiz depois, não posso só negar isso aí, que eu fiz uma casa e não foi. Não teve reajusto nenhum, praticamente, né? Eu pago na minha casa lá em torno de 130 reais por ano, né? É o IPTU mais baixo que tem na região, não existe IPTU tão baixo que não no Arapanho. A gente precisa dar um reajuste. Não vou dizer muita coisa, mas é importante reajustarmos isso aí. Nós estamos pensando, né? Eu já tive reunião, todas as cidades vizinhas já fizeram reajuste, né? Alguns até eu acho que é alto demais, mas faz parte, né? É, como você disse, reajuste o município de Ivaiporã. Aqui ao lado, o prefeito Gil fez uma boa administração, mas ele reajustou o IPTU, e que assustou a população no começo. Não é isso que você quer, né? É, na verdade, a gente, como se diz, parabeniza até a administração do Gil, né? Ele fez um trabalho excelente em Ivaiporã, né? Porque ele fez o reajuste, mas fez o trabalho. É isso que a população espera, né? Quando você tenta arrecadar mais, mas você convertendo isso em obras, a população vai entender, com certeza, e vai te elogiar no final. Então, o importante é isso. Se você reajustar, você tem que aparecer um bom trabalho. É isso que aconteceu em Ivaiporã. E a gente está pensando que em Ivaiporã é da mesma forma. É claro que nós vamos estudar isso aí. Não precisa se preocupar com a população de Ivaiporã quanto a isso aí. Também, não é muita coisa que Ivaiporã, a questão de IPTU, o recurso é pouco, né? Mesmo que se dá um aumento bom, não vai ser um exagero, né? Nós temos que melhorar em outras coisas. ICM, que já melhorou bem. Eu me lembro que no meu tempo o ICM aqui, hoje ele praticamente, do Ivaiporã ele dobrou. Passa do dobro do meu tempo, quando eu era prefeito, há quatro anos atrás. Hoje o ICM é muito bom. Mas dá para melhorar mais. Melhorou em relação ao meu mandato, mas dá para melhorar muito mais, né? Uma vinda da Coam, outras que nós conseguimos trazer aqui no passado. E as empresas de Ivaiporã melhorando, o ICM melhorou muito. Então a gente quer melhorar mais, principalmente no ICM. O IPVA também, recursos do IPVA vêm para o município, né? É importante que o cidadão que tem um veículo aí transfira para o município, deixe no nome do município, que isso gera uma renda também para o município, né, prefeito? É, exatamente. O IPVA é outra renda importante também, muito mais que o IPTU, né? Então a gente pede as pessoas aí que querem colaborar conosco, né, que transfiram seus veículos aqui para o município, né? O IPVA acho que é 50% para o Estado, 50% para os municípios. Então é outra renda importante também, que nos fortalece, que nos dá recursos para a gente poder fazer obras. Deu dato, a gente tem que te dar boa sorte aí para esse mandato, né? Começando. E boa sorte para você. Se tiver mais alguma coisa, fique à vontade. Não, o povo de Arapó pode esperar da gente um empenho grande, né? Nós estamos já se empenhando dia a dia, correndo atrás de recursos, que é importante. Eu sempre falo o seguinte, a primeira coisa que você tem que arrumar para se conseguir fazer qualquer coisa é o dinheiro, né? Sem dinheiro você não faz nada. E tendo dinheiro, você faz tudo, né? Então é assim, tudo em forma de obra, né? Então é importante isso aí, a gente tem que correr atrás dos recursos e dos recursos a gente com certeza vai fazer um bom mandato. É isso que eu espero, a população pode esperar isso da gente. Pelo menos se empenhar e correr atrás nós vamos fazer isso. Agora, diante dessa crise, é claro que os recursos não vão vir tão fácil, está mais difícil. Mas mesmo assim, nós temos bons deputados, tanto estadual como federal, que vão nos ajudar a trazer recursos para a população de Arapó. A gente agradece nesse momento a população de Arapó e pede também a compreensão nesse início de mandato que a gente tem que reformar máquinas, que a gente tem que reformar os carros, ônibus, as estradas estão, devido às chuvas que aconteceram, estão bastante ruins. Então a gente está começando agora. Então pessoal, tenha um pouquinho de paciência que aos poucos nós vamos resolver todos os problemas de estrada, de pontes, transportes escolares, essas questões aí todas nós vamos resolver, se Deus quiser, dentro de pouco tempo.